Música Condemidos que palavras não podem explicar Ele leva, Pai, as minhas intercessões Quando dobra os meus direitos em meio às tribulações Ele ouve os gemidos do meu coração Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Ah, perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Ah, perdoa-me Porque às vezes Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar Como um sinal que Tu estás neste lugar 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 Legenda Adriana Zanotto